Oi, pessoal! Tudo bem? Pra quem não me segue e acompanhou lá no Instagram, há duas semanas atrás a gente perdeu o nosso Bartôzinho. Nosso Bartô virou uma estrelinha e não tem sido fácil. Vocês sabem que ele me acompanhou por anos. Ele sempre esteve aqui, presente, atrás dos meus vídeos, nos vlogs, e ele tá fazendo muita, muita falta pra gente. Mas esse vídeo aqui é pra contar pra vocês um pouquinho da história dele e deixar como uma memória mesmo. Ele teve uma vida muito linda, cheia de amor, e agora com certeza ele é a estrelinha que mais brilha lá no céu. A gente adotou o Bartô quando ele era bem pequenininho. Ele era um filhotinho que foi abandonado, e a nossa amiga do condomínio tem uma ONG e ofereceu um gatinho, porque quando eu era menor, eu queria muito ter um gatinho. E assim que o Bartô chegou pra gente, ele chegou bem judiado, bem maltratado, e a gente cuidou ele com todo carinho. Isso foi em maio de 2009. Então, o Bartô viveu com a gente praticamente 11 anos certinho. E ele teve uma vida muito linda com a gente. Ele, desde pequeno, foi um gato muito amoroso, carinhoso. Ele, como vocês puderam acompanhar durante os vlogs, me acompanhou em São Paulo, me fez companhia por lá, sempre queria colo. E até meu pai, que no começo não queria gato, tinha um pouco de medo, se apaixonou por ele. Ele realmente uniu a nossa família, fez a nossa família mais forte e mais feliz, com certeza. Ele realmente foi um anjo na nossa vida. Infelizmente, algumas semanas atrás, a gente começou a notar que ele estava ficando estranho, que ele já não estava ficando perto da gente. E aí a gente começou a investigar pra ver o que poderia ser. Levamos em uma veterinária, fizemos alguns exames, descobrimos que ele tinha alguns probleminhas no rim. Ela falou que era caso cirúrgico, então a gente foi passada pra outro médico, outro veterinário, que seria especialista, mas ele falou que o caso não era cirúrgico. Então, a gente demorou muito pra realmente conseguir... A gente demorou muito pra conseguir diagnosticar exatamente o que ele tinha. E só quando a gente chegou na mão de duas veterinárias que trabalhavam juntas, e uma delas era especialista em rim, que até então era o que a gente sabia que ele teria o problema, porque ele tinha uma pedrinha em um rim e o outro já não estava funcionando muito bem. E aí a gente começou a perceber que era muito pior e muito mais complicado do que a gente achou que seria. O babá, ele teve uma doença renal crônica, que é a pior doença que eu acho que existe, porque ela é muito silenciosa e é fatal, assim, quando não é tratada e quando chega num ponto. O rim é responsável por muitas coisas que a gente só descobriu realmente quando a gente teve que ir atrás e teve a conversa com a especialista. Então, o rim cuida de muitas funções no nosso organismo e no nosso organismo dos bichinhos. e a gente descobriu muito o card. Então, além da doença renal crônica, três outras doenças podem afetar diretamente o rim. Poderia ser uma das três ou poderia só ser uma doença renal. E aí, depois, quando a gente foi passar pela outra especialista que trabalhava junto com a especialista de rim, a gente descobriu que o Bartô tinha aides felina, que é uma doença que é muito comum em gatos, principalmente, e que as pessoas não falam e muitas pessoas acabam nem descobrindo isso, porque geralmente os gatinhos, eles conseguem ficar imunes e viverem com essa doença por muito tempo sem apresentar nenhum sintoma. E depois, a hora que realmente o corpo não consegue mais aguentar, acaba afetando o rim e vira um caso grave, que nem foi o do Bartô. Na verdade, é gravíssimo. Então, o Bartô teve anemia, com hipotermia, e foi tudo muito rápido. Foram muitas vezes ao médico, muitas idas para tomar soro, que é a forma de realmente tratar o rim. E aí, depois, a gente começou com medicamentos. Então, com esse vídeo aqui, o que eu mais, assim, além, é claro, de homenagear ele, eu queria muito alertar realmente a todos vocês que têm bichinhos para que vocês façam exames regularmente a cada seis meses, façam todo o check-up, porque a doença do rim, ela é silenciosa, e se você descobre ela mais rapidamente, você consegue tratar de uma melhor forma e consegue salvar o seu bichinho. Então, por favor, façam os exames regularmente. A gente nunca, nem imaginou que o Bartô poderia ter alguma doença. ele sempre foi um gato ativo, na verdade, ele dormia muito, mas ele sempre foi um gato normal. E a gente nunca apresentou nenhum sintoma. E se caso o seu gatinho ou o seu animalzinho apresente alguma doença, algum probleminha, levem o especialista. Não levem o veterinário qualquer, porque muitas vezes ele não vai saber te ajudar e te recomendar a melhor opção. Então, infelizmente, a gente aprendeu da pior forma possível. Mas a gente tem certeza que ele está num lugar melhor e está sem sofrimento. Mas a gente esteve do lado dele a todo momento, que foi algo que até o especialista passou pra gente. Que gato é muito sensitivo. E o Bartô queria muito ficar aqui com a gente. Ele foi muito forte. Ele realmente foi um gato muito querido. Muitas de vocês também vão sentir falta dele, que eu sei. E queria até agradecer a todas as mensagens que eu recebi de apoio. porque numa hora dessa que você descobre que seu gatinho está com um caso gravíssimo. A gente se sente muito impotente. E a única forma que faz com que a gente tenha forças pra seguir é com certeza pela fé, pelas orações. Então, por isso que eu pedi tanto pelas orações de vocês. porque depois que eu pedi ele teve uma melhora, assim. E a gente percebia muito que ele queria ficar aqui com a gente. A gente sente que ele está nos nossos corações. Que ele está, assim, presente olhando pela gente. E é claro que eu tenho certeza que ele não quer que eu fique triste. É claro que está um vazio muito grande. Vocês podem imaginar. Eu sei que vocês têm bichinhos também. Vocês compreendem tanto de mensagem que eu recebi. Eu, tanto que o Bartô era querido. E o quanto de vocês estão aqui presentes me escutando e assistindo. Muitas vezes não comentem e curtem. Mas que em um momento como esse se solidarizaram e estiveram presente. Foi muito, muito importante pra nossa família receber esse apoio. Fazer muita falta. Mas a gente está se recuperando aos poucos. Eu nunca tinha perdido ninguém. Eu tinha um pouco de medo da morte. e o babá me fez perder o medo da morte e ver que faz parte da vida. Eu vou ser sempre grata a ele por ter transformado esse medo em algo maior, em algo mais leve. E que traz a paz. Então, embora eu esteja emotiva, saibam que a gente está aprendendo a viver sem ele. e que eu sei que faz parte da vida. E eu sei que esse sentimento de vazio vai passar e vai ficar só a saudade e vai ficar só sentimentos e momentos bons que a gente viveu com ele. Então, é isso. Eu vou deixar algumas imagens, as melhores imagens do Bartô durante todos esses anos que eu compartilhei com vocês aqui por vídeo. O Bartôzinho vai deixar muita saudade. Meu olho azul mais lindo. A mamãe te ama muito. O nome dele é Bartô meu. E é filho. O nome é joia. O que aconteceu? Tem uma árvore ali. Sim. Sim. Bartô. Chegamos, vida. Eu vou comer, ó. Olha o chá em frente das plantas. Ai, que fofo. Vou dar uma espreguiçada no sofá. Me explica essa situação, mulher. Tô brincando com as bolas de Natal. É filho. Ó, que legal, ó. Brinquedo pro babá. Tô com o olho. Ah, eu tô conhecendo a minha nova caixinha. que resolveu aparecer. Você entende? Você entende que ele tá no meu pôr. Tô dormindo aqui na casa da minha mãe. que coisa pessoal. Que coisa pessoal. O céu não, meu amor. É. Tris, ai, eu adoro o carrinho. Tô cuidadinha na minha mãe. Oi. Eita o frio É, te criaram e falaram Esse vai ser o gatinho mais carente Do mundo Oi É É isso mesmo Eu sou carente Eu não gosto do carinho dela Ai, eu não perdi tempo Eu já tô deitadinho aqui, ó No sol Tomando um banho Relaxando Eu sou mais rica desse mundo Você sempre me acompanhando, né, meu amor? Eu vejo os tutoriais da minha mamãe E antes de todo, pô Chave Machuca, não Onde é que eu me escondi? O que é você? O que é você? O que é você? O que é você? Eu acho que você não vai me escondertar Que peda um bloco E que estamos felios Mãe, carinha Eu te posso me escondertar E aí Eu vou te colocar um bloco E aí Você vai me escondertar Eu vou te falar Obrigado.